Nós vamos abordar hoje um tema bastante interessante e que incomoda muito as mulheres de uma maneira geral. Principalmente as que tiveram grande emagrecimento, seja por dieta ou por cirurgia bariátrica, é o tratamento da flacidez da pele na região posterior do braço. Na cirurgia plástica, nós enquadramos a cirurgia como brachioplastia. Vocês talvez possam qualquer dia ouvir. Na verdade, é a cirurgia plástica da região interna e posterior do braço. É uma cirurgia, eu não vou dizer relativamente simples, mas é uma cirurgia bastante rápida. É uma cirurgia tranquila para o cirurgião e um pós-operatório tranquilo para as pessoas que fazem, sofrem essa cirurgia. A mesma coisa para a flacidez e a cômodo de gordura na região interna da coxa. Quando as pessoas normalmente acabam se queixando de assaduras nessa região interna. Então, além de inestético, é bastante desconfortável esse tipo de situação. Também é uma cirurgia que se faz com planejamento seguro, o resultado, como na cirurgia do braço, é um resultado muito satisfatório, mesmo que deixe algumas cicatrizes relativamente desgraciosas no braço e na coxa. O resultado compensa e são cirurgias de baixa morbidade, ou seja, dificilmente haverá alguma complicação anestésica ou cirúrgica. Meu nome é Sérgio Luiz Lopes, sou cirurgião plástico aqui em Joinville.